Rapaziada, esse vídeo é pra falar que sim, eu vou deixar o YouTube, mas não de fazer vídeos. Fica comigo até o final que eu vou explicar pra você o que vai acontecer com esse canal muito em breve. Daqui pra frente, na verdade. Salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Highlander, trazendo sempre novidades aí, dicas e classes de arma e um monte de coisa para o Call of Duty Mobile, principalmente no modo Battle Royale, tá? Hoje você tá vendo um vídeo diferente, se você me acompanha com frequência aqui, você tá vendo um vídeo diferente hoje, porque não tem o lobby do jogo aqui atrás, não tem o som do jogo, né? Não tem nada de eu mostrando nada do jogo nesse momento, porque o vídeo de hoje não é exatamente sobre o jogo. Tem a ver com o jogo, mas não é exatamente sobre o jogo, tá? Tem mais a ver com esse canal aqui, como é que ele vai funcionar daqui pra frente, tá? Mas só deixar aquele recadinho rápido. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e me acompanha nas redes sociais. O meu Instagram já deve ter passado aqui em algum lugar, tá? E me acompanha também na nova plataforma, que é a Trovo. Eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer, beleza? A mudança nesse canal aqui, principalmente, vai acontecer o seguinte. Os vídeos não vão deixar de sair desse canal do YouTube, tá, rapaziada? A gente vai continuar trazendo vídeos aqui, pelo menos aí dois ou três vídeos por semana, como tem sido desde sempre, tá? Eu faço entre nove e dezesseis, mais ou menos, vídeos por mês. É o que dá pra eu fazer, como vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo já sabe, que eu não vivo só de YouTube, eu tenho um trabalho fora do YouTube. Então o que dá pra fazer aí é esses nove a dezesseis vídeos por mês nesse canal. Isso vai continuar mais ou menos nessa média, tá? Eu tento sempre manter essa média de vídeos pra vocês. Só que o que que acontece? Eu faço live duas a três vezes por semana nesse canal do YouTube. E a gente não vai mais conseguir fazer live por aqui. Por quê? Porque eu quero mais dinheiro? Também, né? Mas não é o motivo principal, rapaziada. O motivo principal é que houve uma mudança no algoritmo do YouTube, que tá ferrando muito os canais. Pra vocês terem uma noção, as lives aqui eu já peguei até quase novecentas pessoas simultâneas em dia de live normal, tá? Em live de segunda-feira, quarta-feira, né? E sexta-feira. Eu sempre pegava aí entre quinhentos e seiscentas pessoas simultâneas aqui assistindo a live. E esse número caiu por quase metade. A minha última live aí eu peguei no máximo trezentos e noventa pessoas, tá? Então, isso tem acontecido nas últimas lives que a gente fez aqui. E o motivo disso é porque houve uma mudança no algoritmo do YouTube. Pra você que não entende o que é algoritmo, eu vou explicar rapidamente. Algoritmo é a inteligência artificial do YouTube que vai entregar pra você que assiste os melhores vídeos pra você assistir. E é baseado no que você gosta de assistir já. Mas também é baseado no que é mais interessante para o YouTube fazer mais dinheiro. E como o YouTube faz dinheiro? Com anúncios nos vídeos. Certo? Então, eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu trocar minha tela aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Se você não conhece esse cara aqui, é o Rato Borrachudo. Douglas alguma coisa. Esqueci o nome dele. Douglas Lima, Douglas Costa, Douglas alguma coisa. Esqueci o sobrenome. Mas o Douglas, que é o Rato Borrachudo, ele tá falando aqui sobre como os canais de cortes e os canais de podcasts mudaram a dinâmica de algoritmo do YouTube. Antigamente, como é que funcionava? Quando você fazia vídeos mais longos, o YouTube tinha uma tendência de recomendar mais esses vídeos porque as pessoas passavam mais tempo assistindo. Era muito resumido a retenção do espectador assistindo aquele vídeo. Então, o YouTube conseguia mostrar vários anúncios durante aquele vídeo. Então, num vídeo de 50 minutos, por exemplo, que é mais ou menos o que o Rato Borrachudo faz, vídeos de 40 a 50 minutos, o YouTube botava lá 4, 5 anúncios durante aquele vídeo inteiro. Só que, com a mudança dos canais de cortes, os vídeos de cortes são normalmente muito curtos. Eles variam aí de 5 a 12 minutos, mais ou menos. Então, o YouTube coloca aí num vídeo de 5 minutos de corte de podcast, 3 anúncios. Então, o que vale mais a pena para o YouTube? Botar 3 anúncios num vídeo de 50 minutos, ou 5 anúncios que sejam num anúncio de 50 minutos. Ou o cara assistir 10 vídeos de 5 minutos com 3 anúncios em cada. O cara assistir muito mais anúncios. O YouTube ganha muito mais dinheiro com isso. Então, o YouTube fez essa mudança para que eles possam ganhar mais dinheiro. Não sou eu que faço vídeo para o YouTube. Não é o produtor de conteúdo que ganha mais dinheiro. Quem ganha mais dinheiro é o próprio YouTube. E aí, eu trouxe aqui o vídeo do Douglas explicando. Olha só. Bacana, não é esse o caso. Mas, mano, vocês chegaram e fuderam o YouTube e o YouTube falaram Ah, cara, a gente vai ter que mudar o nosso algoritmo aqui. Porque os caras de podcast e vídeo curto... Hackearam, hackei o meu algoritmo. É isso, família. Do caralho, porque... Hackearam o algoritmo. Finalmente, é, porra. Foi minha ver botar do caralho, porque... Vingança. O cara hoje... É isso, família. Ele sabe como é que é. Às vezes, você tem que jogar um jogo que você não quer jogar, porque é o jogo que dá certo. É isso. Tu lembra uma vez que a gente veio... Ó, dê uma pausa aqui, família. Só para poder continuar aqui. Eu vou mudar para uma outra parte aqui. Eu vou fazer um corte rápido e mudar para uma outra parte, onde ele explica essa questão do anúncio para vocês entenderem. Não sou eu que estou falando. É o Rato Borrachudo. É o Igor e é o Monarque. Que são os caras que têm milhões de inscritos no YouTube, tá? Então, deixa eu passar para a próxima parte aqui. Bom, aqui tem mais um pedaço, família. Para explicar para vocês melhor como é que funciona. Se liga só. Digital Stars. Sim. Tá ligado? Fui conversando sobre isso há um tempo. Porra, o rato veio falar comigo. Eu estava sentado desolado no saguão do hotel, assim. Olhando os bagulho no YouTube que eu tinha acabado de me fuder. Isso aqui, família, que ele está falando, é que ele tinha acabado de ter um drop nas visualizações dele por causa de uma mudança de algoritmo do YouTube, que é o que está acontecendo agora, tá? Tá ligado? Com essas mudanças malucas aí. Eu me fudi agora, recentemente. Ó. Dia 1º de julho. Ó, 1º de julho. Foi agora, mano. Das visualizações, foi para 1 quarto. Cara, do que explicação? Feito passado que mudou. Da parada. Ah, não. É. Não, aqui... Não, não tem nada errado não, pô. Não, não tem nada errado não, pô. Esse cara aqui não tem nada errado. Não tem errado é o meu ovo. No dia para a noite, pô. No dia para a noite, parada. É. Aí tu vai... Aí tu vai e bota um thumb e título. Vou botar a boca no trambolo e vou fuder todo mundo. Viu pra caralho. Por quê? Porque hoje, mano, é aquilo. Tem que chamar a atenção de qualquer jeito e foda. Então, rapaziada. Vídeos que tem a thumb e que chama muita atenção, elas tem muito mais view. E os vídeos mais curtos, obviamente, para o YouTube acaba valendo mais a pena. Porque eles fazem muito mais anúncio, tá, rapaziada? Então, fazer lives e fazer vídeos longos acabou sendo prejudicial para o canal. Vídeos muito cumpridos. Eu não faço vídeos cumpridos. Você sabe que os vídeos aqui normalmente tem entre 8 e 15 minutos no máximo. Salvo um ou outro vídeo aí que passa um pouquinho de 20, mas é raro. Só que as lives, rapaziada, elas estão sendo muito menos recomendadas. Então, a gente vai partir para uma outra plataforma agora, que é a Trovo. Eu vou mostrar para vocês. Bom, Clói, essa aqui é a plataforma Trovo, tá? Ela é muito similar à Twitch, beleza? Ela é um aplicativo que você coloca no seu celular. Eu vou botar o link da minha página lá, do meu canal na Trovo, para você acompanhar, tá? Vários produtores de conteúdo de COD Mobile já estão na Trovo, como Evandrão, PH, Japa, M2 foi recentemente, Petros foi recentemente, Natsu. Então, tem uma galera que já está lá produzindo conteúdo. Vários pro players, né? YouTube também está lá. Então, tem muita gente já participando da Trovo. E lá, cara, é uma plataforma apenas de live stream. Não é igual o YouTube, onde você tem vídeos. Ele é apenas para live. O aplicativo é legal, é muito similar ao da Twitch. Ele sobrepõe outros aplicativos. Então, você consegue continuar assistindo a live enquanto você vê o WhatsApp, por exemplo, tá? E aí, a grande diferença é que lá, a gente tem a condição de fazer vídeos, de fazer lives, de outros jogos, não apenas do COD Mobile. Porque no YouTube, se eu fizer outros jogos, o canal me ferra. O YouTube me ferra. Porque o YouTube só recomenda um mesmo assunto para os meus inscritos e para quem me acompanha. Lá, a gente pode fazer live de qualquer jogo na mesma plataforma. A gente não tem problema de copyright se alguma música toca aleatoriamente na live. A gente pode reagir a vídeos e a outras paradas em live, conversando com vocês. Então, vai ser uma interação muito mais legal. O único problema é que não dá para você ver na TV, né, rapaziada? E o alcance não é tão grande quanto no YouTube. Como eu já tenho 60 e poucos mil inscritos aqui, o alcance, obviamente, do YouTube é maior. Então, esse vídeo é para pedir a ajuda de vocês, rapaziada. Para ir lá, para a Trovo também, para seguir o meu canal lá. Quem for membro do canal no YouTube vai continuar tendo as mesmas vantagens que tem. Isso nada muda, tá? Então, se você fizer a assinatura no canal da Trovo ou aqui no YouTube, as vantagens são exatamente as mesmas, tá? Você vai ter o acesso às salas de membro para jogar comigo, né? O WhatsApp, etc. Mas eu peço a vocês essa ajuda, rapaziada, para que a gente possa continuar a fazer live, continuar a trazer esse entretenimento para vocês. E, óbvio, a Trovo paga melhor do que o YouTube, porque o YouTube não paga nem um centavo para a gente fazer live. Nada. A gente só ganha o que vocês dão de donate para a gente. E a Trovo, se a gente tiver uma certa quantidade de horas, eles pagam uma farperinha para a gente. Não é rio de dinheiro, mas ajuda a gente a se manter, a estar produzindo campeonatos, a estar produzindo várias outras coisas. Como é uma plataforma, pode ter uma parceria aí de patrocínio para campeonatos. Inclusive, a partir da semana que vem, rapaziada, a gente vai ter sorteio de gift card em todas as lives, tá? Começa na segunda-feira já. Então vai ter sorteio de gift card. Eu não sei se eu vou fazer dois, três, quatro, mas pelo menos dois. A gente vai fazer sorteio toda live nesse mês de agosto, nesse final de mês de agosto. E a partir do mês que vem, a gente vai ter um campeonato no mesmo estilo da Liga Lendária do Petros, né? De solo, que vai ser o High Challenge aqui, de solo, que vai ter uma premiação legal. Eu quero trazer um telefone para vocês jogarem, cara. Um telefone maneiro para a galera jogar de premiação. Não sei se eu vou conseguir, então isso não é uma promessa. Mas eu vou tentar trazer um aparelho, um celular gamer para vocês aí. A minha ideia era um ROG Phone, rapaziada, mas eu não sei se eu vou ter bala na agulha para isso. De qualquer forma, a gente vai tentar aí trazer um campeonato maneiro para vocês na Trovo já no mês que vem, que começa agora em setembro, beleza? Então não esquece, segue lá na Trovo. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Me ajuda, rapaziada, a conseguir trazer uns campeonatos maneiros e continuar esse entretenimento com vocês para não ferrar o canal. Porque eu não vivo de YouTube, mas ele me ajuda, obviamente. Eu ganho uma farpelinha do YouTube, então a ajuda de vocês é essencial. A gente não consegue nada, a gente que é criador de conteúdo não consegue nada sem a parceria, sem a ajuda de vocês, beleza? E é isso, esse é o vídeo de hoje. Não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e me segue lá na Trovo para participar das lives, beleza? Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho